Olá meus amores, tudo bom com vocês? Coloração com amônia e sem amônia Vamos entender as diferenças e vantagens desta coloração na hora de pintar o cabelo E só para não perder o costume, já peça o seu like, se inscreva nesse botão vermelhinho aí para fortalecer o nosso canal e a nossa amizade E é bastante comum ficar na dúvida sobre qual tipo de coloração usar na hora de colorir os cabelos Pode ser na hora de cobrir os cabelos brancos, dar uma intensificada na cor natural do cabelo ou dar aquela repaginada no visual E a coloração permanente ou também conhecida como coloração com amônia E a coloração semi-permanente e também conhecida como colorações sem amônia E essas colorações possuem ações diferentes E cada uma delas pode ser indicada ou não indicada dependendo de cada caso E vamos entender agora quais suas diferenças e vantagens para se escolher qual se aplicar em cada caso E vamos começar pela coloração com amônia Ou também conhecida como coloração permanente E ela é indicada para quem quer fazer uma mudança mais radical nos fios Ou seja, para quem deseja clarear de 2 a 5 tons o cabelo E outra vantagem da coloração com amônia é que ela cobre 100% dos fios brancos Porque a amônia que está na composição desta coloração Ela abre as cutículas dos fios para que a cor natural dos cabelos seja retirada E então vai ser colocado este pigmento que vai colorir os fios E esta ação penetrante que a amônia promove É o que torna esta coloração muito duradoura e com alta cobertura dos fios brancos E com essa cobertura total dos fios brancos Só vai haver necessidade de colorir somente a raiz E agora vamos ver os casos que não são indicados à coloração com amônia E a coloração com amônia não é indicada para quem tem alisamento nos fios E elas não são indicadas para quem tem os alisamentos ácidos nos fios Como as progressivas, botoxes e afins E também para quem tem os alisamentos alcalinos Como relaxamento definitivo com tilcolato de amônia, guandina, lítio E nesses casos sempre é bom fazer um teste de mecha Para se ter certeza quanto à compatibilidade ou incompatibilidade desses dois produtos E agora vamos saber como a coloração sem amônia atua nos fios E ela também é conhecida como coloração semipermanente E a coloração semipermanente, ela possui uma duração e cobertura um pouco menos intensa que a coloração com amônia Porque a tonalização do cabelo é um processo que fica só na superfície Porque ela não consegue penetrar na fibra capilar E mais uma vantagem da coloração semipermanente ou sem amônia É que proporciona um banho de brilho no cabelo Incrível e com muito brilho Por conta dela não penetrar na fibra capilar A coloração semipermanente é muito indicada para quem não quer mudanças muito radicais Por exemplo, escurecer os fios loiros De loira a morena Mas não se tem certeza se daqui a alguns meses se quer voltar a ficar loira Então neste caso a coloração sem amônia é super indicada Porque é muito fácil que daqui a alguns meses possa se clarear os fios novamente E não se preocupe, a coloração sem amônia vai escurecer os fios perfeitamente E mais uma vantagem, para quem quer reavivar a cor dos fios Sendo seu cabelo loiro natural Ou sendo aquele loiro mais antigo, mais oxidado Então vai se reavivar com as colorações sem amônia ou os tonalizantes E para quem tem os alisamentos nos fios progressivos As definitivas, relaxamentos Não se preocupe porque as colorações sem amônia ou os tonalizantes Podem ser aplicados com segurança nesses fios E eu vou deixar um link com o vídeo abaixo Com mais dicas de colorações com amônia e sem amônia E agora que você já sabe quais as diferenças e vantagens das colorações com amônia e sem amônia Então comente, curta, compartilhe e se inscreva E este vídeo está acompanhado no blog com mais informações Meus amores, me sigam no Instagram Alessandra Belay Que lá eu estou meio que em tempo real E vocês estão um pouquinho mais pertinho de mim Um beijo, fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau